Faz assim com a mão esse rapaz aqui ó, esse rapaz aqui, você faz assim com a mão, quer receber o que Deus tem pra você? Você crê em Deus, crê mesmo, crê, tá firme com Deus, porque Deus falou assim, pastor, eu vou restituir ele Ouça o que eu vou falar, eu tô vendo nitidamente um anjo, abrindo a porta do Santander, perguntando quanto ele deve, quanto ele deve, quanto ele deve Porque... Pastor, alguém tá gritando, é mais de quatro Quatrocentos mil Meu Deus Eu vi Eu Meu Deus Meu Deus Aleluia Meu prazer é te roubar, meu prazer é estar, os atos do Senhor Meu prazer é te roubar, 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 meu prazer é te roubar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui o amor Só que Deus está falando assim Essa profecia também é pra alguém que se chama Michele Então vem aqui, vem aqui porque na casa tem profeta Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui o amor Porque houve uma aliança, não é uma aliança de casado É uma aliança de negócios É mentira o que eu estou falando Oi A gente era sócio, nossa empresa quebrou A empresa quebrou? Então Deus vai entrar no Santander pra você e pra você Ergue a mão, igreja Porque enquanto Deus paga, aqui Deus paga na internet Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui o amor Você que tem uma dívida Corre pronta Corre pronta Porque hoje tem um portal de restituição Corre pronta Eu creio em Deus É correr pronta É correr pronta É correr pronta Chora mesmo, chora Chora mesmo, chora Eu desafio satanás Pega a mão bem alta Quem tá aqui na frente Quem quer receber mesmo Faz barulho na bateria Eu vou liberar sobre eles Deus vai tocar em pessoas agora Tem gente que já não dormia mais Pastor Olha só a palavra se cumprindo Estive no culto quarta-feira O profeta falou Que Deus estava dando um livramento de caminhão por mim No dia seguinte Meu pai bateu um caminhão em um carro Mas pra glória de Deus Ninguém se feriu Pastor Eu sou profeta de verdade Aleluia Não sou esses falsos da internet Aqui na casa tem profeta Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Toda a vida Erga a mão, erga a mão Quem crê? Tá pegando fogo aqui Isso aí vai ser pastor, viu? Ele vai ser pastor Coloca a mão na cabeça dele Tem uma unção que tá descendo aí Pode profetizar sobre ele, vai Vai Eu nasci Em Jesus Meu prazer é te montar Meu prazer é rezar Toda a vida Toda a vida Pastor Peraí pastor, abri um portal muito forte Eu não posso perder isso Eu tenho que marchar Chegou na casa Pra te adorar Pra te adorar Oh, eu Você Foi que eu nasci Oh, eu Eu nasci Prazer é te montar Nunca fui pensar Nos atos do Senhor Prazer é te ver Na casa De Deus Onde fui O amor Se não vai comparecer É que lá na alta Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em seu coração Está causando medo Na fé de Jesus Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Sou eu do mundo do tempo Sou eu do mundo daqui Sou eu do mundo bar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E a morte venceu O vento O vento O vento O vento O vento O vento Nós adoramos da igreja Aqui 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 Restitui 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 Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Porvas teus filhos Nós adoramos Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz café de entrega Faz a nuvem descer, faz a água subir E se Ele soprar